Então, na nossa aula de Geografia, hoje nós vamos falar sobre as regiões do Brasil, né? Como que o Brasil é organizado, por que que ele é organizado dessa forma, em cinco regiões. E para iniciar, eu vou colocar para vocês uma música. E eu quero que vocês prestem atenção na letra, tá? Ela é bem rapidinha, mas se vocês ouvirem com atenção, vocês vão conseguir observar um pouco. O que está falando na letra dessa música, tá? É uma música do Milton Nascimento. Então, vou pôr o meu som no máximo. Cuidado para não ficar muito alto só, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vou pôr a tela grande. E eu vou reduzir um pouquinho a velocidade. É, não pode deixar muito rápido. Renan, a música é rápida. Eu estou reduzindo do normal. A música é bem rápida. Mas eu vou diminuir. O que está falando na letra? Uma notícia está chegando lá no maranhão. Vai deu no rádio, no jornal ou na televisão. Vem no vento que soltava lá no litoral. Em Fortaleza, que recebe de Natal. A Boa Nova foi ouvida em Belém-Balão João Pessoa, Telecina e Aracaju E lá no Norte foi descendo pro Brasil Central Chegou em Minas, já bateu bem lá no São Paulo Aqui vive o povo que merece mais efeito Sabe belo é o povo, como é belo, tudo o amor Aqui vive o povo que é mar e quer E que seu destino é um dia sem jantar O canto mais belo será sempre mais que cedo Sabe tudo quanto é belo será sempre que cedo Aqui vive o povo que motiva qualidade E que seu mais sábio que quem não quer conversar A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais em qualquer zona sul E tem gente boa espalhada por esse Brasil E vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia já chegou do lado interior Quando eu vou fazer no jornal ou na televisão Fica de frente para o mar que gosta do Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Fica de frente para o mar que gosta do Brasil Fica de frente para o mar que gosta do Brasil É muito mais em qualquer lugar um bom país Fica de frente para o mar que gosta do Brasil A novidade desse Brasil não é só vitoral É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Seja que voa espalhando a escolha esse Brasil E vai fazer esse mundo Professora Espera aí, gente, está tudo travado aqui, Dani Está tudo ruim Minha tela está em preto Deu instável aqui a minha A água voltou ao normal Internet, mas agora voltou também Bom, pessoal, então Vocês observaram, eu vou colocar aqui a letra da música Vocês observaram que foram falados vários lugares do Brasil Na letra dessa música? Então, o que ela fala? Ela fala assim A notícia está chegando lá do Maranhão Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Veio do vento que soprava lá no litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus João Pessoa, Terezina e Aracaju E lá do norte foi descendo para o Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Então, essa música está falando dessa extensão do Brasil E nós podemos observar essa extensão do Brasil Como o Brasil é extenso E todos esses lugares A partir das regiões Dos estados e das regiões Ele está falando vários estados do Brasil E a junção desses estados Esses estados que possuem Uma característica similar Características físicas Ou então aspectos naturais O relevo parecido As formações vegetais parecidas O clima similar Foi dessa forma Além também dos aspectos sociais Como a formação Como a distribuição da população E também os aspectos econômicos Foi que fez com que o Brasil fosse dividido dessa forma Então, nós temos aqui cinco cores E cada uma dessas cores Representa aí uma região do Brasil Então, quem sabe o nome dessa região Que está representada aqui em verde Região norte Região norte Em amarelo Região centro-oeste Em azul Região nordeste O rosa aqui Região sudeste Sudeste E a região sul Sul Aqui no final Que não estava conseguindo ir com o mouse Então Essas cinco grandes regiões Nossa, mas está travando Está travando? Para mim está É porque a internet está Por causa da chuva Está meio instável a internet Eu vou tentar falar um pouco mais devagar E aí Essa divisão Ela foi feita pelo IBGE Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística E Como que eles dividiram? Para que existe essa divisão? Primeiro Para facilitar ali a administração A coleta de informações E a organização A coleta e a organização das informações Sobre o Brasil Sobre o nosso país E essas características Essas regiões Elas foram agrupadas De acordo com as suas características Naturais Econômicas E sociais Então quando eu falo de características naturais Eu estou falando do clima Então se a gente observar lá o mapa de clima A gente vê que o clima é equatorial Que predomina aqui na região norte Então o clima é bem similar em grande parte Da região aqui norte A formação vegetal Então também a maior parte aqui A floresta amazônica E aí os aspectos sociais E a formação também do povo Da população A formação e a população Também são fatores que determinaram Então quais eram os estados Que iriam fazer parte Daquela determinada região Então eu quero que vocês peguem A apostila de vocês Lá na página 293 A página 292 A profeis mais ou menos Falou mais ou menos o que era Fiz um resumo E aí aqui está mostrando Então como que é definida Uma região É a apostila 4 A apostila 4 Agora todas as outras disciplinas A apostila 4 Somente matemática Vixe, o que eu fiz aqui? Somente matemática Que nós vamos utilizar a apostila 3, tá? A professora é 293? 293 Deixa eu só voltar aqui que eu perdi Fechei sem querer Bati o dedo aqui Fechou A apostila 4 Página 293 Vou compartilhar com vocês aqui Então lá nessa página 243 Está falando, né? Dessas semelhanças Para poder agrupar Determinadas áreas E a gente definiu aqui O Brasil em cinco grandes regiões Mas em determinadas cidades Existem umas subdivisões também Em que a cidade Em que os locais são Se dividem em regiões Como é o caso que está sendo mostrado aqui na página 293 Da região Do vale europeu Então é uma regionalização Ele juntou algumas Ai, eu não estou compartilhando, né? Ele juntou aqui Eles juntaram aqui Nesse Nessa região Algumas cidades Alguns municípios de Santa Catarina E o que que esses municípios têm em comum? Todos esses municípios Eles foram delimitados Com base na herança cultural Então eles foram colonizados pelos europeus Alemães, italianos, poloneses Austríacos, portugueses Então formou-se esse vale europeu Por quê? Porque foram todas as cidades Que eram colonizadas pelos europeus Esse é um exemplo É um tipo de regionalização Então usou o quê? O fator cultural Já no mapa B Nós temos aqui Um mapa, né? Em que está organizado De acordo com a formação vegetal Então aqui, ó Essa área em marrom, por exemplo São florestas de coníforas Floresta temperada É essa parte em azul escuro Floresta pluvial tropical Essa parte que está aqui em verde Azul não, verde, né? Verde claro Então como que foi Como que eles organizaram essas regiões? De acordo com a vegetação Então foi um Foi características naturais, né? Então aspectos naturais No mapa B E aspectos culturais No mapa A Que fizeram então Essa regionalização Que foi organizada então Essas regiões, né? No caso do primeiro mapa Em Santa Catarina E no segundo mapa Ali está falando Da vegetação do planeta Do mundo todo Aqui na página 294 Está falando um pouco Sobre a cultura regional Então nós vimos que O Brasil foi dividido Em cinco grandes regiões E cada uma dessas regiões Elas possuem as suas As suas expressões culturais, né? Então vocês que já estudaram Na escola desde pequenininho Quem fez a educação infantil No colégio evangélico Já estudou essa cultura do Brasil Como que vocês estudaram? Na Fenames Desde lá da turma do Nini Do berçário Trabalha-se essa cultura, né? Então na festa das nações A gente apresenta A educação infantil apresenta A cultura danças típicas Pratos típicos Da região Das regiões do Brasil E as outras turmas Do segundo até o quinto ano Até o quinto ano, não Até o nono Apresentam aí Culturas de outros países Pode falar, Gi O Matheus quer falar E também Eu acho que Quando eu era pequena Eu fiz a apresentação Sobre o Nordeste Sobre o Nordeste Provavelmente no infantil 3, né? Pode falar, Matheus É que quando a Prô Tá compartilhando a tela Fica mais difícil Mas só abrir e falar Não tô conseguindo te ouvir Tem algum botãozinho Que você tem que apertar? Não tá saindo seu áudio Quer mandar no chat? Manda no chat, então Então, essa riqueza cultural Que nós temos no Brasil É devido a essas regiões A extensão do Brasil E aí nós temos muitas formas Diferentes de falar Pratos típicos diferentes Que inclusive são Influenciados, né? Por outras culturas também Danças, músicas Tudo isso são expressões culturais Deixa eu só ver o que o Matheus Ah, tá, beleza Só não tô conseguindo te ouvir Tá, Matheus? E aí a nossa escola, então Faz aí Organiza, né? A FENAMIS Pra falar um pouco Sobre essa cultura regional Do Brasil E de outros países Que colonizaram aí O nosso município, né? O nosso município não O nosso estado de Mato Grosso do Sul Aqui tá falando de um De um exemplo de conservação Da cultura regional Aqui nós também temos, né? A nossa cultura O Museu da Cultura Indígena É... Que nós temos ali No Parque das Nações Conta um pouco Dos povos indígenas Que viveram aqui Na região do Mato Grosso do Sul Ah... E aí vocês não vão fazer Essa atividade Essa atividade Essa atividade vai De rap Página 296 E aí Nós vamos falar Sobre essa integração Então nós vimos Que o Brasil Ele é extenso Né? Deixa eu tirar Esse compartilhamento aqui Então nós vimos Que o Brasil É um país extenso Senão eu não consigo Visualizar os alunos E aí como que eu faço Então pra integrar Região Norte Com a região Sul Precisa ter Esse trânsito De mercadorias Através das vias aéreas E das ferrovias E das vias rodoviárias Então nós temos Várias formas de integração Além dos meios de comunicação Né? Então eu consigo Me integrar Falar com as pessoas Que estão em outros estados Através do telefone Da internet Hoje, né? E aí eu quero que vocês Vocês vão fazer pra mim Uma pesquisa Que tá lá na página Duzentos e Duzentos Só um pouquinho Deixa eu passar aqui Página duzentos e Noventa e oito Noventa e oito Que vai falar Sobre os meios de transportes Ou meios de comunicação O seu entrevistado Vai escolher Por quê? Porque Uma pessoa que tem Mais de quarenta anos É Ela presenciou Essas transformações Que ocorreram, né? Tanto nos meios de transporte Quanto nos meios de comunicação Então hoje com a turma da manhã Eu tava comentando com eles Sobre esse meio de comunicação Quem conhece Esse meio de comunicação aqui? Eu Eu já ouvi falar Mas nunca usei Exatamente Muitos de vocês Eu já usei Então Já usou Quem que já usou? A Isadora? Professora Eu não gostei Mas eu fiquei Cutucando os botões Professora Oi, pode falar No quarto ano No quarto ano A gente estudou Sobre a história Do Orelhão Ah, legal A turma da manhã Não lembrava disso Mas legal Eles não comentaram Porque assim O orelhão Ele foi o telefone Que era público Né? Era o celular De hoje Porque você tava na rua Era a única forma De você conseguir se comunicar Com alguém que tava na sua casa E se você tivesse telefone fixo Que antigamente chamava Telefone fixo Que era um aparelho de telefone Você deixava lá Num canto da casa Igual hoje fica ali O aparelhinho da net Né? Poucas pessoas hoje Possuem telefone Geralmente é mais O O O celular mesmo Que as pessoas utilizam Né? São poucos os que tem Aparelho de telefone Em casa Telefone fixo Fala Pode falar, Isadora É Eu Eu tenho aqui O telefone fixo Tem telefone fixo Então São poucas as pessoas Que tem hoje, né? Porque hoje em dia A gente tem o celular O celular anda com a gente Pra cima e pra baixo Onde você vai É mais fácil ligar no celular Geralmente empresas Empresas Sempre tem telefone fixo, né? Mas Hoje a maioria Possui o celular Que é o telefone móvel E aí E aí Essas pessoas Que tem mais de 40 anos Então Elas vivenciaram Essa transformação Inclusive até mesmo Do aparelho celular Né? Utilizaram muito Orelhão Utilizaram o celular Eu Meu primeiro celular Era dessa Grossura Assim, ó Era desse tamanho Você abria Chamava Depois Chamava De tijorola E parecia Um tijolinho Assim Você tacasse Na cabeça De um Matava De tão pesado Que era Pode perguntar Pro pai E pra mãe De vocês Fala Mãe Você teve Um tijorola Que era Um celular Da Motorola Né? Que aí Ele era Bem grosso Assim Tinha uma bateria Enorme Pesada Ele era Bem pesado E Foi um dos primeiros Celulares Que saíram Que foi acessível Pra população Né? Eu era Adolescente Na época E ganhei Esse celular E Mas hoje Olha só Tamanhozinho Né? O celular Hoje E sem contar A tecnologia Hoje Você tem Um computador Aqui Antigamente O celular Era somente Para fazer Ligação Esse é um Ah É um telefone Fixo Né? Ok Telefone Fixo Tem alguns Telefones Que eram Antigamente Que era de Discar Tem gente Que não sabe Nem o que Fazer Você vê Um telefone Daquele Vai ficar Apertando Ali As teclas Achando Que era Pra digitar E o negócio Era de rodar Assim Antigamente Você tinha Que rodar Então Com essa Pesquisa Vocês vão Descobrir Tudo isso E gente Essa aula De introdução Era isso Tá? Ela é bem curtinha Eu não vou me estender Mais Porque eu também Não entrei Com a turma Da manhã Então hoje Então hoje Vai ser Uma aula Mais curtinha Mas Vai Fica Pra vocês Nós vamos Fazer Vai ficar De rep Pra quarta Feira Então Fazer Essas duas Páginas Da Deixa eu Só confirmar Aqui As páginas Certinho As páginas 295 E a 298 Né? Que é a meta De quarta Feira Então Lembrando Que essa Regionalização Vou só Fazer um Resumo Aqui Pra fazer um Resuminho Pra gente Finalizar Então Essa Regionalização Que nós Estudamos Né? Na escola Só um pouquinho Que nós Estudamos Na escola Ela foi Feita Então Pelo IBGE Foi Dividida Em cinco Grandes Regiões Que são As regiões Norte Nordeste Centroeste Sudeste E Sul E Elas São Definidas De acordo Com Algumas Características Né? O agropecuamento Com as características Que são Semelhantes Então Podem ser Características Naturais Culturais Ou Sociais E Essas Regiões Estão Integradas Tanto Pelos Meios De Transporte Como Pelos Meios De Comunicação E Os Meios De Transporte São Integrados Então Pelas Rodovias Né? E Os Meios De Comunicação São A Televisão Telefone E Internet Introduzir Na próxima Aula Vamos Falar Sobre Cada Uma Dessas Regiões Brasileiras Então Nós Vamos Conhecer Um Pouco Mais Detalhadamente De Cada Região Mas Aí Você Vai Ficar Para Próxima Aula E Por Hoje É Isso Ganhar Um Tempinho Né? Bom Bom Restinho De Tarde Tem Aula De Arte Daqui A Pouco A Pro Vai Mandar O Link Um Beijo E Até Mais Até A próxima Aula Quer falar Alguma Coisa? É só um Tchauzinho Tchau 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 Tchau